Irene Ferreira Maia Nenê de Vila Matilde Nota 10 X9 Paulistana Nota 9.9 Camisa Verde e Branco Nota 10 Vai, vai Nota 10 Morro da Casa Verde Nota 10 Colorado do Brás Nota 10 Pérola Negra Nota 9.9 Mocidade Unida da Moca Nota 10 Morro da Casa Verde Quarto e último jurado do quesito Fantasia Adeba Ilson Wellington dos Santos Nenê de Vila Matilde Nota 10 X9 Paulistana Nota 9.8 Camisa verde e branco Nota 10 Vai, vai Nota 10 Longo da Casa Verde Nota 10 Colorado do Brás Nota 10 Pérola Negra Nota 9.7 Mocidade Unida da Moca Nota 10 Aplausos Vamos ao resultado final Do grupo de acesso Carnaval 2023 Em primeiro lugar Vai, vai Em segundo lugar Camisa Verde e Branco Em terceiro lugar Nenê de Vila Matilde Em quarto lugar Mocidade Unida da Moca Em quinto lugar Colorado do Brás Em sexto lugar Pérola Negra Em sétimo lugar X9 Paulistana Em oitavo lugar Morro da Casa Verde Lembrando que vai, vai Campeã do grupo de acesso E camisa verde e branco Desfilam no sábado No desfile das campeãs E voltam para o grupo especial No Carnaval 2024 E X9 Paulistana Sétima colocada Em Morro da Casa Verde Vão para o grupo de acesso Dois No Carnaval 2024 Convidar a secretária Convidar a secretária Aline Torres Para ir lá na frente do painel Entregar os troféus Para a campeã E para a vice-campeã Do grupo de acesso E para o grupo de acesso E para o grupo de acesso Obrigado.